Ok, pessoal, então só para mostrar que isso aqui realmente está funcionando, que não é tramóia, não é para enganar os outros, não. Eu peguei e coloquei tudo isso aqui dentro dessa caixinha, exatamente como os alunos me apresentaram lá na universidade, tá certo? E vou mostrar para vocês que realmente está funcionando. Então vamos supor que isso aqui fosse uma garagem, tá ok? Isso aqui é óbvio que é só uma ideia do negócio, tá certo? Aqui está aquela fechadura, certo? Que está aquela fechadura que eu mostrei nas aulas anteriores. Então só foi colocado aqui embaixo essa fechadura. Foi feito isso aqui de brinquedo praticamente, só para mostrar então realmente a sua funcionalidade. Vamos supor que eu cheguei lá com a minha bicicletinha, cheguei aqui na porta. Ok, aí eu tenho aqui o teclado com o visor aqui escrito, então pressionei entre, tá? Vou entrar, digitei a senha, vou colocar uma senha que eu não sei, por exemplo. Olha lá, senha inválida. Então eu vou detectar agora, 5, 4, 3, 2. Opa, viram que deu um barulhinho, ou seja, ele liberou aqui para mim entrar. Então quer dizer que eu vou, como aqui não está bem pregado aqui direitinho, eu só vou segurar aqui e vou empurar, ó. Pronto, e tenho acesso então à residência, ok? Aí no momento que isso aqui for fechado, eu já não tenho mais acesso à residência. Veja que, ó, eu estou só segurando aqui por causa que esse aqui ainda não está preso. Aqui, ó. Eu já não tenho mais acesso à residência. No momento que eu vier aqui novamente e colocar a senha correta, 5, 4, 3, 2. Ó, vejo que deu barulhinho aqui, liberou. E agora sim eu tenho acesso à residência, certo? E aí eu volto e está tudo ok. Está certo, pessoal? Se a gente for olhar aqui, ó, vejo que tem os cabos aqui. Eu coloquei aqui dentro, ó. Está tudo aqui dentro, todo o Arduino colocado, certo? Com muito jeito, com muito cuidado, mas está tudo lá dentro. Então, o meu Arduino, claro que isso aqui é uma caixinha de papelão. Muito obrigado, dona Lisiane. Certo? Não vale nem agradecer. Ela nem disse de nada, mas está louco. Olha só, pessoal. Então, olha, então aqui também, botei todo ele aqui, prendi. Mas é bem simplesinha, né? Nada demais. Apenas para mostrar para vocês que realmente está funcionando, que a fechadura aqui realmente funcionou, está certo? Está ok? E com isso aqui a gente finaliza essa parte aqui de fechadura. Está ok? Um grande abraço, até a próxima aula e tchau.